Essa é uma noite de muito amor, de muita verdade e de muito evangelho. E eu queria que vocês recebessem com muita honra o nosso mentor, pastor, bispo Joaquim Ribeiro Cantagalho. Graça e paz. Boa noite a todos. É uma alegria imensa poder estar aqui. Não é falar apenas, isso é uma responsabilidade, mas é a alegria de poder estar completando um ano com vocês. Sabendo que é uma visão que Deus já tinha dado lá atrás. E ver essa visão se cumprindo cada dia mais. E só crescendo, crescendo, de uma igreja que vem de uma visão. Não de uma divisão, mas de uma visão. E Deus não trabalha com divisão. Deus trabalha com a visão que Ele tem. Então vocês estão cobertos pela graça de Deus. Quando vocês estão debaixo da visão dos seus pastores. É uma honra imensa estar aqui com o pastor Emerson, com a pastora Fernanda, com a pastora Estela. Eu vi essa geração se levantar, estou vendo uma outra geração quando vejo o Isaac ali se levantar. E ver vocês aqui é mais do que maravilhoso. Porque eu sei que cada um tem uma história. A história de vocês se juntou para formar, para estar aqui e formar esta igreja. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. Eu não pretendo falar muito, isso é perigoso eu falar. Porque todas as vezes que eu falo que eu não vou falar muito, eu falo. Mas eu não vou falar muito hoje. Eu queria agradecer do fundo do coração a Deus e a vocês. Por terem me convidado. Para mim está sendo uma honra poder estar aqui. Eles viram meus filhos crescer. Cresceram junto com meus filhos. Eu tenho como os filhos, do coração mesmo. Os meus netos, já estou com sete. E eu me alegro muito quando eu vejo a casa do Senhor. A obra de Deus. Se propondo a fazer aquilo que Ele disse para fazer. Não nos tornarmos apenas um clube. Nós não somos. Nós somos a igreja do Senhor. E, nesse momento, eu gostaria que você curvasse sua cabeça, que você fechasse seus olhos. Eu nunca vi nada, ou nunca vi nada que o Espírito de Deus faça, que nos deixe quietos ou parados. Eu vou falar isso de novo. Eu nunca vi nada que o Espírito faz. Porque uma das funções do Espírito é se mover. Desde Gênesis, capítulo 1, vocês vão ver. Ele se movendo sobre a face das águas. Como ele se move sobre a igreja hoje. E, quando ele se move, ele levanta, ele põe de pé, ele faz acontecer. Por isso, se você está aqui triste por algum motivo, abatido por algum motivo, chateado por algum motivo, se saiba. Saiba de uma coisa. Deus já está fazendo. Eu descobri que o verbo... Que Deus sempre gosta de trabalhar verbos no gerúndio. Sempre realizando, fazendo. Porque ele não para de fazer. Ele é Deus criador. Como nós não temos um gerúndio ao pé da aleta para criador. Então, ficamos como criador. Ou seja, ele não parou de criar. Ele continua fazendo. Ele continua fazendo. Ele continua fazendo. Como fará em sua vida. Nesta noite e através desta noite. Nós estaremos marcando esta noite com algumas coisas especiais. Como já marcou. Como já marcou. Mas a palavra do Senhor. A palavra que o Senhor colocou em meu coração. Que eu pudesse compartilhar com vocês. Uma palavra simples. Mas eu gostaria que todos bebessem sorvessem dessa palavra. Porque ela não é minha. Ela é do Espírito de Deus. Esse mesmo Espírito que se move. E vai fazer você se mover. Amém? Curve sua cabeça, querido Deus, amado Pai. Obrigado por estarmos em Tua santa e gloriosa presença. Senhor, estamos aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, obrigado por um ano. Da igreja profetizando as nações. Senhor, o Senhor levantou e colocou. Senhor, tem colocado como fundamento desta igreja. O ver, o enxergar e o ouvir. Obrigado, ó Deus, pelos líderes desta igreja. Pelos pastores. Começando o pastor Emerson, pastora Fernanda. Senhor, Tu sabes as lutas e as lutas que eles enfrentaram até chegar aqui. Só o Senhor sabe. Pai, mas muito obrigado pela obediência deles ao Senhor em realizar essa obra. Por isso nós estamos aqui. Ó Deus amado, que haja diferença e que faça diferença. E não seja apenas mais uma. Senhor, que tenha uma base teológica ou que tenha uma base fundamentada em algo. Mas, Senhor, que possamos trazer o céu para a terra. Porque é isso que Tu queres. Para que Tu rendes no nosso meio e através de nós. No nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Que aqueles que chegaram aqui enfermos, Senhor, sejam totalmente curados, livres. Que os que chegaram aqui, Senhor, com problemas na família. Problemas familiares. Que o Senhor possa estar tocando e abençoando cada larca da família. Que os que chegaram aqui cansados e oprimidos. Que o Senhor possa cumprir aquilo que o Senhor disse. Que eles possam vir até o Senhor. E o Senhor trazer descanso para a alma de cada um. Senhor, nós nos recusamos a abrir mão daquilo que foi conquistado na cruz por nós. Nós nos recusamos a abrir mão daquilo que foi feito. Do inferno que foi vencido. Do céu que foi conquistado. Pai, nós Te louvamos. Porque Tu és fiel. Senhor, e mais do que qualquer coisa. Glorifica através do Teu Espírito Santo. Na vida de cada pessoa que está aqui. O nome do Teu Filho Jesus Cristo. Assim nós Te pedimos e nós Te agradecemos. Hoje e para todos sempre. Amém. Há muita coisa quando você... Podemos falar quando há um aniversário. Primeiro eu gostaria de deixar aqui o abraço da minha esposa. A pastora Selma. Ela não está no Brasil. Ela está viajando. Ela está em Miami. Em Orlando, perdão. Hoje. Não foi para a Disney. Porque senão teria ido. Brincadeirinha. Ela está pregando em um evento que está acontecendo lá. Ela tirou uns dias para estar nesse evento de mulheres. E mandou um abraço para vocês. Falei com ela agora há pouco. Para a pastora Fernanda. Para a Eixa. Ela deixou um abração para vocês. Dizendo que a vitória de vocês é a vitória dela também. No nome do Senhor Jesus. Dela vai estar de volta aqui. Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia. Eu vou ler alguns versículos. Não vou ler muitos. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês alguma coisa. Que fale conosco. sobre esse tempo. E de um tempo que vivemos em que, na verdade, a maior parte apenas espera receber. Eu gostaria de trazer algumas definições. Eu não gosto muito de... Eu não vou ensinar, mas eu gostaria de que, pelo menos, isso você guardasse. Preste atenção em uma coisa. Diga comigo, milagre. Mais alto. Mais alto. Milagre. Oh, vamos lá. Nós estamos completando aniversário. Nós não vinham para o enterro, não. Vamos lá. Milagre. O milagre depende de quem? O milagre depende... Eu sei que vocês vão apontar e dizer, o milagre depende de Deus. Eu vou dizer para você que você está equivocado. O milagre depende de você. Milagre não é para quem quer, não é para quem precisa, é para quem espera. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas, vamos lá. Então, milagre depende de quem? Não, quando a gente fica meio em dúvida, a gente sempre coloca a primeira pessoa do plural, não é? Mas vamos lá para a primeira do singular. Milagre depende de quem? Vou falar de novo. Milagre depende de quem? Dá uma olhada na sua Bíblia. A maior parte das vezes, Jesus vai olhar para as pessoas e ele não disse, vai, a minha fé te curou. Ele vai dizer, vai, a tua fé te salvou. Então, milagre depende de quem? Benção. Depende de quem? Hum? Não. Benção depende de Deus. Porque ele pode abençoar a quem ele quiser. E promessa? Depende de quem? Hum? Depende dos dois. Depende de você e da posição que você toma em relação a ele. Quando Deus promete alguma coisa, ele vai cumprir, ele entra com você naquilo para cumprir. Mas eu quero começar dizendo alguma coisa. Toda promessa tem um custo. Eu vou falar isso de novo. Toda promessa tem um custo. Se você vai olhar o Antigo Testamento e você vai encontrar ali a palavra de Deus mostrando, vamos entrar ali na primeira aliança. Não estou falando nem aliança, estou falando de promessa mesmo. Você vai ver que houve o povo que anda no deserto, eles têm que lutar. E na luta, para ir para a promessa, muitos morrem. Eu vou falar de novo, porque eu sei que alguns vão ficar olhando para mim com os olhos estatalados. Porque a gente ouve tanta coisa hoje, a benção delivery, diz que 000, não sei o que lá mais quanto, e você recebe em casa sem precisar fazer nada. Realmente não depende de você, depende dele. Deus não está olhando para você para fazer, Deus está olhando para Jesus para fazer. Agora, se eu simplesmente não agir conforme ele quer que eu haja, não depende mais dele. Por que alguns reclamam? Minha promessa está demorando, vocês estão aqui vendo uma promessa. Teve um custo isso aqui. E olha, não foi fácil. E não está sendo fácil. E eu vou dizer, o menor de todos os custos foi o dinheiro. Se você puder conversar com seus pastores, e vocês vão saber da história, vão ouvindo a história, vão ouvindo a história, vocês vão saber de uma igreja que está fazendo história no Rio de Janeiro. De uma igreja que está fazendo história na nação brasileira e fora das nações brasileiras. Não só pelos pastores que vocês têm, mas por causa de vocês. Por isso que Deus reuniu vocês aqui. No entanto, quando há uma promessa, há um custo. Tanto para Deus, quanto para nós. Lembrando que para Deus sempre fica a parte mais pesada. A questão é que muitos de nós não acreditam nisso. E nós nos acomodamos e alguns esfriam na fé por não entenderem. Veja bem, para que o Evangelho chegasse até nós, vamos olhar nos dias bíblicos e vamos ver quantos homens. Vamos pegar a vida de Paulo, poderia ter sido uma vida bem diferente do que foi, mas não foi. Foi uma vida dificílima. No entanto, eu quero fazer aqui uma declaração. Nenhuma promessa, por mais difícil que ela seja, ela mata a quem foi prometido. Eu vou falar de novo. Paulo não morreu por causa de uma igreja que ficava reclamando. Ele entregou a vida dele. Nenhum discípulo de Jesus, nem João que morreu mais velho, morreu de depressão ou angustiado. Hoje, se você pudéssemos, ou tivemos psicólogos aqui, vocês vão ver que uma boa parte de líderes estão o quê? Já deprimidos, angustiados, e aí vai, por quê? Qual Evangelho nós estamos pregando? Qual igreja que nós entendemos como igreja? E eu gostaria de, rapidamente, antes de ler o texto, fazer uma pergunta. Por falar a igreja, onde está a igreja? Você não fala a memória em janeiro, quando eu estive aqui, eu falei isso. Mas eu gostaria de repetir isso, para que a gente possa dar glória a Jesus, a glória. Deixe-me dizer apenas isso para você. Cadê a igreja? Amém? Glória a Deus. Quando você... Só que a palavra igreja, eclesia, coleu, tem uma ideia lá fora. Não aqui dentro. Eu vou falar de novo. Nós não somos igreja aqui dentro. Nós somos igreja lá fora. Eu vou falar isso de novo. Nós não somos igreja aqui dentro. Nós somos igreja lá fora. Então, quando você está sozinho, você é igreja. Quando você está sozinho, andando numa rua, sozinho em casa, você é igreja. Quando você se deita para dormir, você é igreja. Mas e quando nós nos reunimos? Somos o corpo. Aí, há uma diferença absurda. Por quê? Preste atenção. Por favor, por favor, por favor, por favor. Não tire um pouquinho do meu tempo. Não, porque eu tenho que ir rápido. Eu nem li o texto ainda. Porque Cristo é a cabeça. Vou falar de novo. Ele só é a cabeça do... Vou falar de novo. Ele só é a cabeça do... Da igreja, ele pode ser o noivo, o que você quiser, senhor e tudo mais. Mas, ele só é a cabeça do... Por isso, quando nós nos reunimos, a cabeça está no lugar. Você não entendeu. Eu vou falar de novo. Quando nós estamos reunidos, como nós estamos aqui agora. O céu está dando glória. O céu está dando glória. Porque a cabeça está no lugar. O corpo reunido traz a cabeça para o... De novo. O corpo reunido traz a cabeça para o... Agora nós começamos a pensar apenas como igreja e transformamos muitas vezes uma igreja em um clube. Temos normas do que fazer, o que não fazer, ainda nós sabemos. Mas, temos que olhar para a Bíblia e vermos o que Deus pensa sobre nós, como nós. E para que a gente possa crescer naquilo que nós temos que fazer. Abra sua Bíblia rapidamente em Deuteronômio. Aqui vem parte da promessa. Deus está... O povo não tinha entrado na terra prometida. E Deus vai dar... Deuteronômio capítulo 11. Versículo 11. Deus vai dizer o seguinte. Mas a terra que passais a possuir, é terra de quê? De montes e de vales. Da chuva beberás as suas águas. Oh, 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 pera, 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 pera. Ele não dá uma terra lisa. Ele dá primeiro uma terra de montes. Quem pode dizer comigo montes? De novo. Mais alto. Por que que Deus, com tanta terra lisa, ele escolhe uma terra de montes para o povo? Querem ver? Eu fiz uma... Só para você se lembrar. Se eu falar monte... E a Bíblia está lotada de montes. Se eu falar para você monte Ararat, você vai lembrar do quê? Da arca. Eu não vou falar de montes difíceis, então. Se eu falar para você de monte Oreb, você vai lembrar de alguma coisa. Se eu falar para você de monte Sinai, que está na cordilheira do Sinai, você vai lembrar do quê? Porque, vocês estão vendo que grandes alianças foram feitas em montes? Jesus, ele sobe, ele é assunto aos céus em um monte das oliveiras. Ele volta para pisar exatamente no mesmo monte que ele subiu. Monte das oliveiras. Preste atenção no que eu estou mostrando a você. Deus dá uma terra que, primeiro, ele faz questão de mostrar. Tem montes. A palavra Ararat significa montes. Mas significa... Pessoa valente. Ou pessoa que se agiganta. Vou falar de novo. O monte significa, no hebraico, pessoa que se agiganta. Como assim? Pessoa que está como pequena, e de repente ela se levanta como um gigante. Ou seja, Deus escolhe, para quem sabe, morar em montes não é fácil. Só que montes tem algumas vantagens. Primeiro, montes tem defesa natural. Um inimigo, para enfrentar alguém que mora em uma montanha, já sai em desvantagem. Jesus não foi tentado no vale. O diabo o levou para um lugar muito alto. Vocês estão vendo como, quando nós começamos a olhar, Deus, primeiramente, está te dando um tipo de visão. Para de olhar de baixo para cima. E começa a olhar de cima para baixo. A questão é, 90% das vezes nós olhamos de baixo para cima. O problema é maior do que eu. A dificuldade é maior do que eu. Só que a Bíblia diz em Efésios, que nós já estamos assentados com Cristo das regiões celestiais. Ou seja, a minha visão e a sua visão, não depende de olhar de baixo para cima. Mas, de cima para baixo. Diga para o seu vizinho, está na hora de começar a olhar de cima para baixo. Esqueça, eu não estou falando de orgulho. Nem de soberba. Eu estou olhando, Deus nos deu lugar de fortaleza. Por isso, quando a Bíblia fala, que o nome do Senhor é torre forte. O que está dizendo? O nome dele. Nós não olhamos mais de baixo para cima. Mas, de cima para baixo. A questão é que, parece que hoje está tudo mais difícil. Nós olhamos para um país que está praticamente quebrado. E não é privilégio do Brasil. As nações estão passando por dificuldade. Qualquer nação que você apontar, está passando por dificuldade. Sobrou uma nação. Todos os governos da terra estão assustados com o que está acontecendo. Sobrou um governo que continua com o controle tranquilo. Eu estou falando do Senhor. Eu estou falando do reino do Senhor que está na tua vida. Que está na minha vida. E é nisso que nós queremos começar a andar. E pararmos de reclamar. Só que o povo vive reclamando. E deixe-me dizer uma coisa. Quando o povo no deserto. Há duas vezes que a Bíblia fala. Não tentarás o Senhor, o vosso Deus. Quando Deus está dizendo isso. Ele está falando sobre uma coisa específica. Quando Ele já nos deu algo. E a gente fica reclamando por algo que já é nosso. Eu vou falar de novo. Reclamamos por algo que já é nosso. E isso hoje tem que ser multiplicado por um motivo. Em Cristo. Em Cristo. Tudo é vosso. Vou falar isso de novo. Eu gostaria de que você. Você. Você se alegrasse comigo. Em Cristo. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando agora o Cristo. Que você ouve o pastor Emerson pregar. Que você ouve a pastora Fernanda pregar. Em Cristo. Tudo é vosso. Eu não vou pregar a regrinha de igreja para vocês aqui. Por favor. Eu quero que vocês se levantem. Como a Bíblia fala. Que nós temos que se levantar. Como homens de montanha. Ah. Ah. Você passou a ter alguma coisa errada. Então nós vamos olhar em outra coisa. Havia duas tribos em Israel. Uma não tinha tanta montanha. Mesmo assim. Era uma. Era um lugar de montanhas. A região de Judá. Mas as montanhas mais altas. Não estavam. Em Judá. Vocês vão lá. Vocês sabem disso. As montanhas mais altas. Estavam na região de Efraim. Diga comigo. Pelo menos geografia bíblica. Que você está passando. Vamos lá. Efraim. Era quem? Filho de. José. Nasceu no Egito. É uma figura da igreja. Vou falar de novo. Efraim. É uma figura da igreja. Foi adotado. Nasceu. Da parte de quem tem aliança. Mas recebe o quê? Uma porção separada. Segundo. Efraim tinha um outro irmão. Que era mais velho do que ele. Manassés. Deus. Ou. Jacó. Vai dizer. Não. Não é ele. Não é o primeiro. É o segundo que vai ser mais importante. Isso mostra eu e você. Para nós. Não é. Não são. Os primeiros. Mas são os que Deus escolhe. E se nós estamos aqui. Porque ele nos escolheu para ser. Glória a Deus. Por isso. Então. Eu quero que você se alegre. Sabe por quê? A tribo de Efraim. Segundo. Era uma das tribos mais guerreiras. A Bíblia vai dizer. Que muitas vezes. Eles lutando. Pareciam. Não tem nada com leão da tribo de Judá. Mas. Pareciam leões lutando. Mas. Nem sempre eles foram assim. E é isso que eu quero falar. Durante alguns momentos para você. O que você vai fazer. Para você se tornar. Uma igreja vencedora. Primeiro. Deus. Não é Deus apenas de conversa. E de conversinha. Deus. É Deus de atitude. Se ouvir. Desavós. O Senhor. O vosso Deus. Hoje. Toma uma atitude. Deus. Não quer ficar falando. E falando. E falando. E falando. E cada vez. A gente se afastando. Se afastando. Ou se acomodando. Sabe por quê? Deus. 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 Nos deu. Regiões altas. Por favor. Eu não vou pregar. Sobre regiões altas. Não é isso que eu estou pregando. Eu quero apenas. Que você entenda algo. Que primeiro. Morar em montanhas. Na Bíblia. Era benção. Quando. Alguém recebia. Como parte da herança. Montanha. Para ele. Não era um problema. Ele não pensava. Como é que eu vou criar minhas ovelhas. Subindo e descendo montanha. Ele sabia que o inimigo. Que viesse. Teria dificuldade. Para passar. E eu quero que você se alegre. Levante suas mãos. E se alegre comigo. Porque o lugar. Onde Cristo te colocou. Aleluia. O inimigo. Tem que passar. E não é você. Que fica. Olhando. Para ele. É ele. Que fica. Olhando. Para você. E dizendo. Como é que eu posso. Alcançá-lo. Como é que eu posso. Alcançá-lo. Como é que eu vou. Alcançá-la. É isso. Que a Bíblia. Está me dizendo. Agora. Preste atenção em algo. Vamos um pouquinho. Mais para frente. Israel. Entra na terra. É uma nova geração. E eu quero dizer a vocês. Que nesse primeiro ano. Há uma nova geração. De líderes. Para esta cidade. Que está aqui. Não estou pregando. Apenas para alguns. Irmãos. E irmãs. Que são bonzinhos. No que fazem. Deus te separou. Não importa. Quanto você tem. No seu bolso. Agora. Mas Deus te separou. Para ser. E fazer. Diferença. Por isso. Ele está te colocando. Em lugares altos. E eu não estou dizendo. Que esses lugares altos. São lugares que já estão prontos. A própria Jerusalém. Quando você vai. Foi difícil. Não para conquistar Jerusalém. De Josué. A Davi. Davi. Conquistou Jerusalém. Porque era. A luta. Era morro. A cima. E para conquistar. Quem foi lá. Sabe que. Embaixo. Um pouquinho abaixo. De Jerusalém. Tem um lugar. Chamado. Cidade de Davi. Ele teve que fazer. Uma cidade pequenininha. Para poder conseguir chegar. E tomar a cidade de Jerusalém. Lugar que Deus disse. Lá eu farei habitar o meu nome. Venha comigo agora. Rapidamente. Ao livro de. Josué. Eu já estou terminando. Eu não quero demorar. Mas há algumas coisas. Que precisam ser ditas. Josué. Capítulo 17. Aqui. Moisés já morreu. Aqui. Moisés. Já se foi. Aqui há uma nova geração. Uma geração. Que foi criada como? Eu quero que você preste atenção nisso. Todos aqui. Por gentileza. Foi uma geração. Que foi criada no deserto. E eu estou cansado. De ouvir gente falar assim. Deserto. Meu Deus. Que coisa difícil. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus. Talvez você não conheça. O Deus que você serve. Quando Deus mandou o povo para o deserto. Deserto. O clima do deserto. De dia. 50 graus. Deus mandou uma nuvem. De noite. Chega a zero grau. Tinha uma coluna de fogo. Vou falar de novo. Eles não morreram de fome. Agora eu quero que você se alegre comigo em uma coisa. A meia tribo de Manassés vai dizer. Duas tribos e meia. Vão dizer para Moisés. Olha. Nós crescemos no deserto. Uau. Como assim? Como é que vaca cresce no deserto sem comer nada? Eu não sei o que é que esse negócio de Manassés. O negócio era bom para chuchu. O povo cresceu. Os jovens cresceram. Não havia doença entre eles. E o gado deles cresceu. Até o ponto. De eles disserem. Não precisamos entrar com você. Foi um erro. Mas eles disseram. Não precisamos entrar com vocês. Deus nos fez prosperar. Se Deus te põe no deserto. Ele vai com você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. É isso que a Bíblia diz. Agora veja bem a igreja. Qual o desespero desse povo? Não faltava nada. A não ser a reclamação. E igreja que reclama. Não é diferente do povo do deserto. Não é diferente. Que geração é essa? A pastora. Este eu estava falando aqui com o pastor. Quando eles se conheceram. A história mais ou menos. Ele pegava o teclado. Punha nas costas. Pegava o ônibus. E ia para poder tocar. Não era assim? Hoje que maravilha. Hoje as nossas igrejas têm ar-condicionado. Antigamente não. Era um soprando o cangote do outro. Banco de madeira. De vez em quando o irmão. Ui, glória a Deus. Estava apertando o negócio lá. Sabe? De repente nós temos tudo. E continuamos reclamando. Está na hora. Nós nos tornamos a igreja. Que ao invés da igreja que reclama. A igreja que clama. Ao invés da igreja que pede. É a igreja que faz. Sabe por quê? Antes de ser abençoado. Você é bênção. Vou falar de novo. Quem pode erguer a mão comigo. E dizer bem alto. Antes de eu ser abençoado. Eu já sou bênção. Alguém pode dar um grito de aleluia. Aqui pelo amor de Deus. Agora. Vamos ver. Porque essa geração toda. Foi criada com o quê? Com mimo. E aí que está o problema. Me desculpem. Me desculpem. O pai. O pai da pastora extra. Evangelista. Era a gente que ia para o lugar. Sem medo de tomar pedrada. Hoje a gente pergunta. Será que eu vou ser recebido? Jesus nunca perguntou. Se você ia ser recebido ou não. Ele disse. Não se preocupe com isso. Se receber entra. Se não entra. Se for recebido. Vai embora. Vai procurar outro lugar. Sabe. A gente precisa começar. A mudar a nossa mente. Como cristão. Sabe por quê? Não é à toa. Que Deus está nos dando. Lugares altos. Não é para pensar pequenininho. É para ver coisa grande. Você do alto. Você consegue ver do outro lado. Quando você está andando de avião. Vaca parece que está um bichinho desse tamanzinho. E olha que já está baixinho. Quando você consegue ver. Porque na verdade. Você não consegue nem ver mais. Foge dos seus olhos. Eles estão na terra. Criados. Para lutar. Era uma nova geração. Aprendeu. Com a geração anterior. O que não fazer. Para perder a promessa. Mas vão fazer o quê? Versículo 7. Território de Manassés. Estendia-se desde a serra até Mectimá. Da leste de Siquém. Na fronteira sul. Chegando até Etupuá. Terras que eram de Manassés. Na fronteira. Com Manassés e do irmão dele. Os Efraínitas. Depois a fronteira de Sia. O ribeiro de Caná. Ao sul. Aqui está colocando. Qual era a posse dos filhos. De Manassés. E a posse dos filhos. De Efraim. Preste atenção. Versículo 12. Mas. Os Manaítas. Não conseguiram. Expulsar os habitantes. Dessas cidades. Pois. Cananeus. Estavam. Decididos. A viver naquela região. Ou seja. O inimigo. Que Deus disse. Vocês tiram o inimigo. Está aí. Eles disseram. Está bom. Como o inimigo. Diz daqui. Eu não saio daqui. Ninguém me tira. Eles concordaram com o inimigo. Deixe-me dizer uma coisa. Muitas vezes. Não chegaram até você ainda. O problema não é Deus. O problema é com o que você está concordando. O que você aceita. Como pronto. Pronto está. O que você aceita. Como já está sendo feito. Já está feito. Só que. Tem. Sabe. Quando eu e você. Começamos a dizer. Não. Espera. Esse lugar é meu. Não adianta. Pode ser o patrão do patrão do patrão do patrão do patrão do patrão. Que vai chegar perto de você. E vai dizer. Eu vou te mandar embora. Ele sai e você fica. Sabe por quê? O Senhor é o seu Deus. O Senhor é o seu Deus. E ele é aquele que faz distinção. E nós temos que crer desta forma. Agora vejam bem. Deixe-me correr aqui. Porque é algo que eu quero mostrar a você. Entretanto. Eles arrumaram um jeito de conviver com o inimigo. E esse é o nosso problema. Quando eles se fortaleceram. Submeteram os cananeus a trabalhos forçados. Mas não expulsaram totalmente. Quem pode repetir comigo. Não expulsaram totalmente. Bom. Eu vou colocar eles para o trabalho forçado. Eles vão ter que trabalhar para mim. Põe sua dor para trabalhar para você. Para você ver o que vai acontecer. Põe a dívida para trabalhar para você. O que vai acontecer. Tem gente. Tem coisa. Que não é para trabalhar para você. Deus diz. Põe para fora. É pôr para fora. Não é para negociar. Você fica perdendo espaço. Porque você negociou. Não. Mas está entrando alguma coisa. Está entrando o quê? Deus te deu tudo. Deus não te deu alguma coisa. Quem pode levantar a mão e dizer isso comigo. Deus não me deu alguma coisa. Deus me deu tudo. Em Cristo Jesus. Mas alguns estão tendo que conviver. Metade com alegria. Metade com tristeza. Metade com isso. Metade com aquilo outro. E aqui eles estão mostrando porquê. Eles começaram a reclamar. Está pequeno para nós. Diga comigo. Está pequeno para nós. Quando você começa a se sentir incomodado com uma situação. É porque você negociou com quem não era para negociar. Vou falar de novo. Você negociou com quem não era para você negociar. E eles estão lá. E aí para quem vai reclamar. Vão reclamar para Deus. Quem representava Deus naquela época. Josué. É bom lembrar. Que por causa desse povo. Josué ficou do lado de fora da terra. E Josué era manso. Mas teve uma hora que ele não aguentou. Ele gritou com o povo. Por isso você nunca vai ver Jesus gritando com ninguém. Você não entendeu? Você vai ver os discípulos de Jesus errando, errando, errando. E ele vai e diz o que aconteceu. Versículo 14. Os descendentes de José. Ele vai estar falando de Josué. De Manassés e Efraim. Por que nos deste apenas esse quinhão? Preste atenção. Olha para você. A injustiça. Uma igreja não pode ser injusta. Deus tinha dado para eles. E Josué tinha dado para eles. Uma boa parte da terra. Mas eles tinham feito o que? Negociado com o inimigo. Porque não tiveram peito. Para tirar o inimigo de lá. E eu vou falar uma coisa para você. Quem fica brincando com o pecado. Perde espaço mesmo. Perde espaço para dormir. Perde espaço para viver. Perde espaço para o casamento. Perde espaço para filho. Perde espaço para o trabalho. Por isso quando Deus diz. Põe para fora. Não é porque Deus. Deus está te vendo melhor desse jeito. É porque Ele não te deu aquilo. O que Deus te deu. É amplo. E espaçoso. Quem pode dizer de novo. O que Deus me deu. É amplo. E espaçoso. Coloca o inimigo lá dentro para você ver. Aí você vai ficar de noite chorando. Reclamando. E eles vão para Josué. Olha para vocês verem. Aí tinha uma montanha. Do lado. Porque nos deixa apenas. Essa proporção da nossa herança. Somos um povo numeroso. E o Senhor nos tem abençoado ricamente. Todo mundo sabe disso. Mas estão lá reclamando. Eles tinham noção que eles eram grandes. Numerosos. Mas estão reclamando. Estão reclamando do quê? Porque tinham negociado com o inimigo. Respondeu-lhe Josué. Eu gosto de Josué nisso aqui. Oh meu Deus. Quanto está faltando Josué na igreja hoje. Como liderança. Você acha que ele pegou a varinha dele. Foi lá tocar na pedra. Foi levantar a pedra. Ele falou. Nós estamos em um outro tempo. O deserto ficou para trás. Por favor. Quem é que pode levantar a mão comigo? Um ano. De igreja. O deserto ficou para trás. Agora. Nós já vimos o que Deus faz. Agora eu quero mostrar a você uma coisa. Sensacional. Melhor do que ver o que Deus faz. Ver o que Deus faz através de mim. Através de você. Josué vai dizer para eles assim. Se vocês são um povo tão grande. E numeroso. E se os montes de Efraim. Têm pouco espaço. Porque estava cheio de árvore. Subam. Entrem na floresta. O texto bíblico diz. Pega o seu machado. Suba. Jogue as árvores no chão. E abra espaço para você. Até as montanhas. Espera lá. O que ele está falando aqui? Eu não vou orar para vir um vendaval. Jogar essa árvore no chão não. Pega seu machado. Vocês vão subir cortando. E ele vai falar. E olha. No meio da floresta. Tem um monte de gente escondido lá. Ele disse. Vocês não vão ter problema com isso. Essa montanha de vocês. Vou falar de novo. Essa montanha de vocês. Inclusive o próprio Josué. Vai ser. Vai ser. Sepultado lá. É bom que você saiba. Que Efraim. A cidade de refúgio. Era em Efraim. Era em Efraim. Subam. Agora. Quem pode dizer comigo? Subam agora. Mas com o machado na mão. Joga no chão. E vamos abrir espaço para vocês. A terra. Deus deu espaço suficiente para você. Está na hora de reclamar que Deus não deu. Ou que Deus deu pouco. E começar a fazer. Olha. Deus deu para vocês. Efraim foi. Se tornou a tribo mais valente. Depois de Judá. Por causa dessa palavra. Subam. E outra coisa. Tem carros. Lá dentro tem cavaleiros. Deus vai jogá-los no chão por vocês. E a Bíblia vai terminar. Terminando com isso aqui. Eu já quero terminar. Coloque-se de pé. Graças a Deus. Eu acho que eu não estourei meu tempo. Os montes. Versículo. Os montes estão cobertos de floresta. Os montes que estão. Versículo 18. Que estão cobertos de floresta. Serão de vocês. Limpem o terreno. E será de vocês. Até os limites mais distantes. Embora os cananeus possuam carros de ferro. E sejam fortes. Vocês podem expulsá-los. Ali nascia. A segunda tribo mais poderosa. De Israel. Não foi um. Sopro de Deus. Foi uma palavra de sabedoria. Pega o machado. Sobe. Limpem. Porque é de vocês. Vou tornar a dizer. Que bom que estamos em casa nova. Mas já não está cabendo. Cadê o machadinho? Cadê o machadinho? Está na hora. Já ao invés de dizer. Pastor. Põe mais ar-condicionado. Pastor. Vamos abrir. Vamos fazer um puxadinho. Para lá. Deus não te deu puxadinho. Eu vou falar de novo. Deus não te deu puxadinho. Puxadinho. Subam. Limpem. E não interessa. Se tiver inimigo. Vocês tem espada numa mão. E a machadinha na outra. Quantos nesta noite. Estão cansados de viver. Oh. Oprimidos. O contrário de espaçoso. É oprimido. Está aí. Olha aí. A diferença. A pessoa oprimida. A pessoa que está apertada. Deus não te deu opressão. Deus te deu espaço. Pega a tua machadinha. Aleluia. Não interessa como o inimigo está por vir. Não interessa. Já é seu. Quem pode dar um grito bem alto comigo. Já é meu. Mais alto já é meu. Agora. Ao invés de você ficar pedindo. O Benção Delivery. Pega o seu machado. A floresta parece que é um empecilho. Não é não. É o espaço que Deus te deu. Você vai aprender duas coisas. E aqui eu termino. Primeiro. Que há espaço. Não opressão. Há espaço. Diga bem alto comigo. Há espaço. Segunda. Eu posso abri-lo. Erga as mãos para o pai. Fecha teus olhos. Sabe? É fácil você encontrar pessoas reclamando aí fora. Moisés. Ele teve que enfrentar a reclamação. Fazendo o que o povo queria. Josué não. Ah, vou falar de novo. Josué não. Josué, você quer? Dá aqui. Vai lá e faz. Deus é conosco. 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 O tempo lá de trás. Nós aprendemos a lutar. Para lutar aqui. Aleluia. Quantos querem subir comigo hoje? Há uma palavra no livro de Efésios. Sempre que a Bíblia se referia ao inferno. ou Keol, ou Hades. Sempre se referia à parte de baixo da terra. Mas a Bíblia fala que quando Jesus ressuscitou. Ele subiu. Vamos lá. Duas coisinhas. Ele subiu levando. Consigo. Cativo ou cativeiro. Vambora. Tem caminho novo para vocês. Não é aqui embaixo. É lá em cima. Segundo. Quando Ele entra no céu. Ele entra com o quê? Com o sangue. O que era destruição para os outros. Aleluia. E esse sangue está até hoje. Diante dos olhos de Deus. É assim com os olhos de Deus. Que Ele olha para mim e para você. Pelo sangue de Jesus. Quando Ele entra. Ele entra fazendo um novo caminho. Você não entendeu. Eu vou falar de novo. Valentes não são. Os que conseguem. De qualquer jeito. Mas são aqueles que usam o que Deus deu. Para abrir um novo caminho. E para estabelecer uma fortaleza para o Senhor. Erga as mãos bem alto para o Pai. Eu quero fazer três. Nós vamos fazer três. Rapidamente. Três declarações. Bem forte. Diga comigo. Não negocio mais. Com as minhas dores. Com os meus medos. Com os meus limites. Eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Uma nova criatura. Pronto. Segundo. Senhor. Eu não tenho mais medo. Eu não tenho mais medo. De ver o que é maior do que eu. Porque eu estou olhando. Pelos olhos. Daquele que é maior do que todos. Terceiro agora. Soltas de avóis. A Bíblia diz. E aqui eu encerro. Se o sacrifício de Cristo não fosse perfeito. Diante do altar do Pai. O Pai poderia dizer. Eu não aceito. E Ele subiu. Eu acho que eu já falei isso aqui uma vez. Deixa eu aproveitar e falar de novo. Não é todo mundo que ouviu. Eu sempre perguntei. Para como Jesus subiu. Eu sempre quis saber como Jesus subiu. Sempre quis saber. Porque quem é que sobe para o céu? Desceu. Eu conheço um que caiu. Na verdade ele não caiu. Ele não desceu. Ele caiu. Tem a diferença. O que desceu e o que caiu. Jesus desceu. Teve outro que caiu. O que caiu está debaixo dos nossos pés. Pronto. Mas o que desceu subiu. Mas o que desceu subiu. Como que Ele subiu? Hã? Lembra de João Batista? Quando diz. Eis o cordeiro. É que antes. Quando Ele ressuscita. Ele ressuscita como Jesus. Mas para Deus. Ele é o cor. E toda oferta. Antes de ser que aceita. Tem que subir. Você não entendeu. Toda oferta. Deus vai ver se aceita ou não. E quando Jesus sobe. Porque Ele é o cor. De. Ou não ouvi você. Vamos lá. Ele é o cordeiro de. É o cordeiro de. Quando Ele entra no céu. Os anjos não dizem. Eis Jesus. Eis o cordeiro. E quando Ele chega diante do Pai. Olha as árvores sendo cortadas. Esse espaço aqui. Por isso há um homem na glória agora. E há um Deus na terra. O Espírito Santo. Ele subiu como oferta. E o Pai disse. Aceito. Assenta-te a minha direita. Quantos entenderam? Quantos entenderam? Não foi pela glória que Ele subiu. Primeiro Ele subiu. Porque foi o quê? No céu Ele foi glorificado. E é isso que nós vamos fazer agora. Cada um de nós. Aprender com o nosso Mestre. O Senhor Jesus. Subir. 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 Não com orgulho. Não com soberba. Mas subir. Porque o Senhor nos deu os lugares altos. Nele. Erga as mãos para o Pai. Solta a sua voz. Começa a repreender tudo que não presta na sua vida. E começa a dizer Senhor. Que essa igreja para mim seja um lugar de conquistas. Que eu aprenda a conquistar. Aleluia. Que eu aprenda a conquistar. Aleluia. Aleluia. Só para que vocês saibam. E aqui eu termino. Pega na mão da pessoa que está do teu lado. Se você não sabe o que significa o nome Efraim. Eu vou dizer a você. Deus. Vou falar de novo. Bem forte. Deus. Veja bem. José não pôs. Quando ele teve os dois filhos. Ele não pôs a ênfase na dor dele. Ele pôs ênfase. No Deus que livrou ele. Manassé significa o Deus que me fez esquecer. Na terra da minha dor. Efraim. 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 Deus me fez prosperar. Na terra. Onde era para eu ser agoniado. Isso que significa. Por isso que a igreja é uma figura de Efraim. Deus não nos abandonou aqui. Para o mundo passar por cima de nós. É o contrário. Então erga as mãos um do outro agora. Como Efraim. Tomando os lugares altos. Mais alto. Tomando os lugares altos. Subindo a montanha. Aleluia. Porque Deus nos fez um povo grande. Bem alto. Deus nos fez. Deus nos fez. Um povo grande. Um povo grande. Um povo grande. Inúmeroso. Inúmeroso. Aleluia. Esse é o teu nome. Vai conquiste. No nome de Jesus. Amém.